e muito mais. Hoje a gente traz para vocês um bate-papo com um case nacional. Eu vou conversar com um homem que nasceu na Paraíba. Ele é nordestino, eu não sabia que era nordestino. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Direito, formado em Letras pela UNICAR, ex-juiz e procurador do trabalho do Ministério Público, também descobri recentemente, fundador da Faculdade Marius de Nassau e do Grupo Ser Educacional, o maior grupo de educação do Norte e Nordeste, um dos maiores do país. Ele é presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Topou bater papo comigo hoje? Ninguém menos que Janguier Diniz, esse case nacional, e troca experiência com a gente agora. Janguier, prazer enorme bater esse papo contigo. Prazer, querida. Um prazer muito grande estar aqui pra bater o papo com você, falar um pouco da minha história de vida, e também sobre empreendedorismo, educação. Eu sou apaixonado por educação e por empreendedorismo. São duas chaves importantíssimas na vida de qualquer ser humano. Pode fazer qualquer ser humano crescer, prosperar e até ganhar dinheiro. A educação e o empreendedorismo. Foram duas das principais chaves que eu usei na minha vida e que eu coloco aqui no livro, no meu último livro, 27º livro, Código Secreto da Riqueza. Olha, dentro desse teu Código Secreto da Riqueza, e eu trocando com a minha produção, algumas notas sobre o seu perfil como ser humano. Outro dia entrevistei o Cobra e me chamou muito a atenção o fato do Cobra ser alguém que tem dentro de si uma luz e ser um ser humano muito especial. Com você, eu posso dizer que você tem uma luz própria bem diferenciada. As pessoas com quem eu falei e alguns de bastidores que te conhecem pessoalmente, citaram você como um homem extremamente humano e caloroso com as pessoas. Citando do seu dia a dia, que você chega, por exemplo, em algumas reuniões de trabalho, algo similar, e alguém te oferece um simples cafezinho e você sempre está atento ao ambiente ao teu redor, que você olha nos olhos, agradece, conversa com todos e é muito especial a sua forma de lidar com pessoas. Tem isso no seu DNA e você resolveu compartilhar, por exemplo, isso e outras notas dentro da tua nova edição, do teu lançamento, dessa tua nova obra? Sim, né? Você está falando aí de gente, né? Gente, principalmente nas empresas, gente é o principal ator, principal ativo de qualquer empresa. Então, o líder tem que saber lidar com gente. Eu, como sou um líder, tenho um grande grupo educacional que criei desde o primeiro tijolo, que é o Grupo Ser Educacional, que eu fundei inicialmente, lavava, limpava o chão, varria com a primeira unidade pequenininha. Depois foi vindo muita gente, né? Vieram alguns irmãos depois. Hoje temos 13 mil colaboradores. É de extrema importância que a gente saiba lidar com gente. Daí, a capacidade, né? A habilidade que a gente tem que ter, que o líder tem que ter de tratar as pessoas da melhor maneira possível. Isso eu faço com muita propriedade das minhas instituições, né? Porque, gente, as pessoas são as únicas capazes de inovar, são as únicas capazes de serem criativas numa empresa. Uma empresa não é criativa, uma empresa não inova. Então, se você não trata bem o seu principal ativo, o seu principal capital, que é as pessoas, o que vai ser da sua instituição. Isso eu trato também com muita propriedade no livro aqui, quando eu falo de pessoas, né? A importância das pessoas sendo bem tratadas e motivadas. A pessoa tem que ser motivada. Porque nem sempre é o salário que motiva uma pessoa, mas o tratamento, quando ela se sente partícipe do projeto, do empreendimento, então ela faz com que ela dá o melhor de si para que a organização, a instituição cresça, prospere, né? Tenha sustentabilidade, perenidade e até lucratividade. E as empresas precisam ter lucratividade. Isso eu aprendi desde cedo com meu pai, com meus pais, modelando ele. Sempre tratar bem as pessoas. Então, isso é um ativo que a gente tem, é uma virtude que eu quero passar para muita gente. No seu caso, olhando para você, alguém pode imaginar que você foi alguém que foi criado, você falou dos seus pais, em um ambiente abastado, de riqueza, mas isso não procede, né, Jogueira? Exatamente. O livro, o 27º livro é o Código Secreto da Riqueza. E eu já tive a oportunidade, né? Tenho, né? De fazer parte da lista dos bilionários da Forbes desde 2014. Mas eu sou filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar. Pais analfabetos, pais agricultores, que a vida inteira trabalhou em fazendas, como peão de fazenda, meu pai, minha mãe sempre do lar, sempre trabalhando como doméstico. Agora, apesar de não terem tido a oportunidade de estudar, eles sempre incentivaram, os oito filhos, que eu sou de uma família de oito irmãos, sempre incentivaram todos a estudar. Eles diziam, já que eu não tive a oportunidade, vocês têm que estudar. Nunca deixou faltar o pão de cada dia. Nós nunca tivemos nada além do normal, da normalidade, mas nunca deixou faltar comida pra gente. Meu pai trabalhava de noite e aí incentivou todos nós a estudar. E eu digo aqui, quando eu falo da educação, que é uma das mais importantes chaves que pode abrir as portas do sucesso e da prosperidade pra todo mundo. Foi a educação que transformou a minha vida, minha história, meu destino e pode transformar a vida de qualquer ser humano. Eu digo que foi um curso que mudou a minha vida. Sabe qual foi o curso, Virgínia? Foi o curso de datilografia. Jura? Juro. Você fez ou não? Não. Ah, não? Gente, não. Não é possível. Deixa eu te contar. Eu conheci máquina de escrever, né? Mas não cheguei a fazer. Até hoje tem umas minhas maquinazinhas do passado. Eu vou lhe contar porque mudou a minha vida. Sim. Eu, na Paraíba, né? Saí de lá com seis anos de idade, fui morar no Mato Grosso. Mato Grosso, aos oito anos, eu montei meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxado, que era engraxado de rua. Aos nove, era vendedor de laranja, aos dez, vendedor de picolé. Quando eu fiz dez anos, meus pais se mudaram pra Pimenta Buona em Rondônia. Morei em Rondônia, pra você ver. E aí, dos dez aos quatorze anos, eu morei em Pimenta Buona em Rondônia. E lá eu trabalhei nessa idade de garçom, de vendedor de roupas, em loja, em bazar, trabalhei de office boy, até de locutor infantil. Já pensou? Eu tô infantil. Quando eu terminei o primeiro grau, né? Que é o ensino fundamental hoje, lá em Pimenta Buona, na cidade não tinha segundo grau. Lá não tinha ensino médio. E aí, meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor com ele. Ele trabalhava de peão de fazenda, mas eu não. Eu queria fugir daquele status quo, daquela vida sofrida, daquela vida de dificuldades. Foi aí que eu, corajoso, com 14 anos, em dezembro de 79, peguei minha mala e me mandei pro Nordeste, pra Recife. Procurei um tio meu aqui em Recife. E aí, ele perguntou, eu contei a história pra ele que queria estudar, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época, eu não tinha computador, né? Só tinha aquelas máquinas, Hamilton, Olivetti, e aquelas secretárias de Dogra. E eu sabia datilografar muito rápido. Até hoje, eu digito assim no computador, porque eu tinha feito o curso. E aí, ele me deu uma petição, eu rapidamente, pá, bati. Ele ficou doidinho. Rapaz, você datilografa muito rápido, né? Que você aprendeu. Vou lhe dar aqui um emprego de office boy, você vai ganhar um salário mínimo. Procure aí uma escola pública pra estudar, um quarto pra morar. E ali começou a minha vida. Então, eu digo que a educação, aquele curso, mudou a minha vida. Porque se eu não tivesse aquela habilidade, aquela competência que eu adquiri depois, fazendo o curso, talvez eu não tivesse conseguido um emprego. Talvez eu não estivesse hoje na lista da Forbes, por exemplo, porque talvez a minha vida tivesse sido outra. É verdade. Agora, quando você fala tudo isso, e olhando a tua trajetória, que aqui no Gente Negócios, a gente tem revelações de histórias que o público não imagina. Você acabou virando juiz. Gente, você foi juiz e procurador do trabalho do Ministério Público. O juiz federal do trabalho. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. É um prolongamento da história aí da máquina datilografia. Sim. Aí, meu tio me deu o emprego de office boy e eu queria ser médico. Mas aí, meu tio era advogado, né? E aí, eu modelei ele. Eu comecei a gostar do direito. Eu trabalhava no escritório e ainda desisti de estudar para o vestibular de medicina e estudei para o vestibular para a direita. Passei três anos trabalhando com ele. Estudava à noite e aí, enquanto meus colegas... Estudei a vida inteira em escola pública. Enquanto meus colegas iam à balada, final de semana, eu estava estudando. Sábado, domingo e feriado. E aí, depois de muito esforço, consegui passar entre os primeiros colocados no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Curso de Direito. Fiz o curso de Direito, né? Aí, montei uma empresa. Antes de me formar, montei uma empresa de cobrança, chamada Janguê Cobrança. Comecei a ganhar dinheiro. Só que as empresas têm altos e baixos. E aí, a empresa quebrou. Assim que eu me formei, né? Montei a empresa, a empresa quebrou. E aí, eu falei, e agora? Já era recém-casado. Meu filho já tinha nascido. Para você ver, eu não tinha... Quando meu filho foi nascer, eu não tinha nem plano de saúde. Nem plano de saúde. Tive que passar cheques pré-datados para médica e para maternidade. E aí, eu falei, eu vou ser juiz federal. Aí, trouxe um plano de estudar durante três anos, seis horas por dia, todos os dias. Inclusive, sábado, domingo e feriado, né? Da seis ao meio-dia, da sete à uma da tarde. Depois, eu tinha que ir trabalhar para poder ganhar a feira, o pão de cada dia. E aí, depois de reprovar em diversos concursos, quando deu dois anos, eu vi o programa três vezes. Aí, passei entre os pretos colocados para juiz federal do trabalho. Ou seja, um dos grandes sonhos meus. E aí, assumi em 92, assumi a magistratura. Fui juiz quase dois anos. Só que, quando você assume a magistratura, você assume como substituto na vara. Eu assumi aqui em Recife, mas quando o titular da vara voltasse, que o titular estava substituindo no tribunal, eu ia ter que morar no interior. Só que eu tinha outros grandes sonhos, né? Eu sempre fui um sonhador, de sonhar muitos sonhos, né? Porque eu digo que o homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Então, eu vivo sonhando muitos sonhos, realizando vários e uns poucos restam sepultados na cova do tempo. Então, eu queria empreender, hein? Eu queria montar um cursinho, eu queria montar uma faculdade, queria fazer mestrado, doutorado, queria ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aí, eu pedi a zoneração do cargo de magistrado. Já pensou? Nunca vi nada igual. Aí, você trocou a estabilidade pelos sonhos. Você trocou o sereno sólido. Foi parecido, né? Por arema ou pediça? Não, mas foi parecido. Antes de eu pedir também, o empreendedor, ele tem que ter, ele tem que ter consciência de que não pode jogar fora tudo, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Eu fiz outro concurso, aí passei no Ministério Público do Trabalho, que não precisava ir para o interior. E aí, assumi Ministério Público, aí comecei a empreender, que eu queria empreender, montei um cursinho para concurso. Só eu ensinava, eu ensinava cinco matérias, era direito de trabalho, processo de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres. Só eu que ensinava no cursinho. Comecei com a turma de 100 alunos, depois foi aumentando, cheguei a ter mais de mil alunos. E aí, eu no Ministério Público, não precisava ir para o interior, porque eu passei entre os coelhos colocados. E aí, montei o cursinho, fiz o concurso para a Universidade Federal, aí comecei a fazer mestrado, doutorado, ou seja, meus sonhos meus sonhos, comecei a realizar. E aí, passei quase 20 anos como procurador do Ministério Público da União, só que antes, em 2003, aí eu tive o sonho de montar uma faculdade. Em 2000, eu dei entrada nos projetos no MEC, usava meu salário todo mês, ia em Brasília para dar andamento. E aí, três anos depois, em agosto de 2003, três anos depois, muita luta, aí saíram as autorizações, as portarias da primeira faculdade, Maurício de Nassau. E eu comecei, fiz o vestibular para 480 alunos. Comecei em agosto de 2003, com 480 alunos. Hoje, o Grupo Ser Educacional, que é o grupo da Universidade da Universidade, tem mais de 60 universidades no Brasil, mais de 300 mil alunos, 13 mil colaboradores, ou seja, comecei com uma pequena faculdade, dei entrada nos projetos, depois criei outra, fundei outra, fui comprando, fui comprando. Hoje, o Grupo Ser Educacional, que é dono, mantenedor da Uni Nassau, da Uni Nabucco, da Universidade da Amazônia, o Nama, da Uni Norte, lá em Manaus, da Uni Facimed, da Unesc, da Uni Juazeiro, ou seja, temos mais de 60 faculdades e universidades no Brasil. Tudo começou com aquele cursinho que eu montei, e depois, na primeira faculdade, que eu dei entrada em seis projetos, seis cursos, passei três anos indo à Brasília, com o meu salário de procurador todos os meses lá, lutando para poder terem essas portarias aprovadas. Hoje, é um dos maiores grupos do Brasil, está na Bolsa de Valores, temos 13 mil colaboradores, e aí, uma grande empresa cujo slogan é Gente Criando o Futuro. A gente forma todos os anos 20 mil regressos, 20 mil profissionais, a gente todos os anos forma, e a gente está lá criando o futuro, o futuro do Brasil, até porque um país para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. A educação, como disse, é a mais fácil forma de mobilidade social, de ascensão social. Já dizia Paulo Freire que a educação é um instrumento libertador e transformador do indivíduo. Transformou a minha vida, libertou-me daquele status quo de pobreza. Olha, você tem dentro de si essa sua trajetória que precedeu a Fundação Ser Educacional, né? E essa sua história é uma história de alguém que realmente veio, eu não posso dizer predestinado, porque você construiu essa plataforma educacional e a sua vida toda pautada na perseverança. E a visão de um Brasil que pode ser transformado através da educação, infelizmente, não é a visão dos políticos do nosso Brasil, pelo menos da maioria. Você já pensou em entrar para a política? No passado, sim, né? Há uns 10 anos, eu até tive essa intenção de entrar, fui convidado para ser candidato ao Senado, até ao governo, tanto na Pernambuco quanto no Paraíba. Mas aí eu refleti, né? Refleti e decidi que, através do empreendedorismo, especialmente empreendedorismo educacional, empreendedorismo social, eu posso ajudar muito mais no Brasil, né? E tenho aí empreendido bastante inicialmente na vida, porque eu digo que empreendedorismo não é só criar empresas, não é só criar CNPJ. Antes disso, empreendedorismo tem que ter uma conotação social, cujo preceito, cujo conteúdo ético é você criar coisas que gerem valor para a sociedade, para a comunidade, não só para você, mas para a população em geral. E aí a pessoa pode empreender em diversos setores, diversas atividades, ele pode empreender como profissional liberal, ele pode empreender como funcionário público, eu era um juiz empreendedor, eu era um procurador empreendedor, você pode empreender no setor social, e aí eu fundei o Instituto Êxito de Empreendedorismo para ajudar os jovens de escolas públicas a empreender, você pode empreender como colaborador, é o chamado intraempreendedor, você é um grande empreendedor aí na TV Meio Norte, porque você está sempre fazendo coisas que gerem valor para a sociedade aí do Piauí. Então você é um empreendedor, sabe por quê? Porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é criar e fazer acontecer coisas, entendeu? Coisas que gerem valor. Empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E aí você pode até empreender criando empresas, que é o chamado empreendedorismo empresarial. Então eu empreendi na vida, empreendi como funcionário público, empreendi como funcionário de empresas também, o meu tio, e depois empreendi empresarialmente em empreendimentos sociais, porque educação é empreendimento social, já que o governo pode fazer tudo sozinho, e estou empreendendo agora socialmente com o Instituto Êxito, com o Instituto Janguia Diniz. Então através do empreendedorismo eu decidi que posso ajudar muito mais o Brasil, muito mais do que entrando na política partidária. Nós somos políticos, porque o ser humano é, dizia o grande filósofo Sócrates, que o homem é um animal político, mas o ser humano é um animal em sua essência político. Mas política partidária eu não tenho mais essa intenção. Muito bem. Olha, nós vivemos aí esses últimos anos, a pandemia, seus impactos, seus desafios, e eles chegaram à educação de uma forma que nós sabemos que nos diversos segmentos da economia, mas na educação nós tínhamos nossos queridos alunos, estudantes, né? Nós sabemos da delicadeza que é a experiência de educar, a delicadeza que é estar perto de jovens sonhadores com um futuro pela frente. Qual é o legado que você deixa, nós sabemos aí do impacto, qual é o legado que você acha que a pandemia deixa para a educação? Como é que a educação caminha daqui para frente com tudo que a gente viveu e estamos saindo, né? Mas acredito que estamos saindo, mas qual é a análise que você faz disso? A pandemia, a gente sabe, né? Transformou radicalmente a vida de muita gente, ou para pior ou para melhor. Transformou radicalmente a vida das pessoas, físicas e jurídicas. Aquelas pessoas que, por exemplo, as físicas, o ser humano que aproveitou, aquelas pessoas que aproveitaram a pandemia para se qualificar, para se aperfeiçoar, essas pessoas, especialmente no mundo digital, essas pessoas vão sair muito mais fortes, ou seja, vão sair antifrágeis, não apenas resilientes, né? Mas antifrágeis. E as pessoas jurídicas, as empresas também, as empresas que souberam se adaptar, entrar nesse mundo novo, né? Nesse novo mundo chamado mundo digital, essas empresas, elas vão sair muito mais fortalecidas. E aconteceu conosco. Quando a pandemia chegou, a gente já vinha se preparando, a gente já vinha, nós já vínhamos nos preparando, efetuando, efetivando uma verdadeira transformação digital no grupo. E quando a pandemia veio, em 15 dias, a gente colocou, na época, quase 200 mil alunos em casa, treinamos os 5.500 professores, e para que pudesse, a partir da tecnologia, né, inteligência artificial, automação em tecnologia, diversas ferramentas, transmitir a educação de forma síncrona, síncrona, de casa para os alunos. Foi um choque muito grande, porque 83% dos professores não tinham aquela cultura, não detinham aquela cultura, mas tiveram que se adequar, até porque o ser humano, por si só, ele é altamente resiliente, né? Ele se adequa, tem que se adequar a situações adversas. Muitos sentiram essa transformação, mas se adequaram. E aí, graças a Deus, os nossos alunos, mais de 150 mil alunos, não tiveram prejuízo. Todos eles receberam educação. Por quê? Porque nós tivemos que pivotar rapidamente, nos reinventar-se de uma forma muito rápida. E o legado que a gente acha que a humanidade vai deixar é que o mundo hoje é um mundo digital. Ele não é um mundo mais analógico, né? Quem está no mundo digital, quem não está no mundo digital, ou vai morrer ou já morreu. Então, todo mundo hoje, inclusive a TV, inclusive qualquer profissão, você tem que estar de forma no mundo digital. Ou seja, a educação, e aqui eu quero me ater, me fixar só à educação, que é o meu ramo, a educação hoje não é mais educação presencial, a educação hoje é híbrida. Eu ouso dizer que a educação, quando a pandemia acabar, vai ser 60% digital, 60%, 70% e o resto presencial. Ou seja, não é mais 70% presencial e 30%, ao contrário, vai ser média de 60%, 70% digital. Até porque os diversos instrumentos, as diversas tecnologias, as diversas ferramentas fazem com que você aprenda de forma muito mais rápida. A tecnologia permite que você aprenda. A diferença para o ensino presencial e o ensino digital vai depender da capacidade das pessoas. Aquelas pessoas que são determinadas, disciplinadas, têm força de vontade, ou seja, que desenvolvem as suas habilidades socioemocionais, essas pessoas têm muito mais facilidade de aprender digitalmente, que elas aprendem monocraticamente, aprendem sozinha. Agora, aquelas pessoas que não têm força de vontade, não têm determinação, disciplina, aí sim, essas não vão, para estudar sozinho vai ser mais difícil. Então, a diferença do presencial para o online, para o digital, é a questão da evasão, por conta das pessoas que não têm determinação, não têm disciplina, para sozinho, monocraticamente, aqui na frente de um computador, até de um celular, estudar e procurar os diversos programas, diversas ferramentas de computador. O que você está falando aí, essa questão das empresas digitalmente maduras, é a diferença dessa presença sólida no ambiente online, que vem no final um resultado que operacionaliza mais lucros, a gente vê nos números que mais de 80% da população dos lares brasileiros estão conectados, e mais da metade da população do mundo segundo a ONU. Mas, quando a gente fala disso, você foi cirúrgico, não é, Jaguia? Você falou assim, por mais que tudo isso esteja acontecendo, a diferença vai estar realmente no ser humano, não é isso? Claro, o ser humano é tudo. Daí a importância de você valorizar o ser humano, os seus colaboradores, porque são eles únicos capazes de criar e de inovar na empresa. A empresa só é um ser estático, ela é um ente que não tem vida. Quem tem vida são as pessoas. As pessoas são os ativos, ou é o ativo, o ator mais principal, mais importante de qualquer empresa, de qualquer empreendimento. Sem pessoas não existe, não existe empresa. Daí a importância de você valorizar. Valorizar do ponto de vista financeiro, né? Bom salário, certo? Sistema de importância, com bônus. Mas valorizar do ponto de vista do reconhecimento, né? Você tem que reconhecer a importância do ser humano como ator principal de qualquer empresa, de qualquer empreendimento. E como eu faço isso nas minhas empresas, não só o Grupo C, mas diversas outras empresas que eu tenho, né? Eu tenho um family office que investe em diversas outras empresas. Então, quando eu faço isso, eu tenho essa cultura de procurar valorizar o ser humano onde quer que seja. Tem gente que diz, Janguinha, você é uma pessoa muito dada, você abraça todo mundo, você não pode ser assim, olha, isso é meu jeito, né? Eu não vou mudar, não. Eu trato todo mundo bem. Até que prove o contrário, todo ser humano, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria. Até que se prove o contrário. Tem gente que, em primeiro lugar, acha que o cara é mau caráter, é bandido, e para depois, eu não. É o contrário. Para mim, todo ser humano é gente boa, é honesta, é ética. Até que se prove o contrário. Olha, falou aí o homem que entrou na lista dos 200 mais ricos do país, mas ele é mais rico, você está vendo aí, em conteúdo, em alma, em iluminação interior. E aí eu pergunto, qual é a sua relação com Deus? Ah, eu sou um cara temeroso a Deus. Eu acho que você tem que ter fé, né? Tem que ter fé no ser superior, na idealidade universal, na inteligência infinita, na centelha divina que habita todo o ser humano, né? Porque Deus está dentro de nós, Deus está dentro de cada ser humano. Cabe ao ser humano realmente saber conviver com a espiritualidade, saber conviver com Deus. Tem que ter fé, né? Primeiro em você, porque Deus diz, faça a sua parte, que eu faça a sua. Então, você tem que acreditar em você e tem que ter fé em um ser superior. E eu não estou falando aqui de religião, não, viu, Virginia? Eu estou falando aqui de você ter fé em Deus, porque Deus não ama a religião, não. Deus ama o ser humano. A melhor religião é aquela que faz o ser humano ser um ser melhor a cada dia, né? Faz com que o ser humano seja a sua melhor versão todos os dias. Deus, você tem que viver de acordo com a filosofia japonesa Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã sempre procurar. E aí, tem que ter fé em Deus, porque com fé tudo é possível, sem fé nada é possível, né? E também, não basta ter fé, não. Você tem que fazer as coisas certas. Você tem que procurar se pautar, se nortear pelos, eu chamo de princípios, preceitos e valores supremos e transcendentais para uma vida humana digna. Ou seja, se pautar nos valores universais, da ética, da honestidade, da transparência, da integridade, da probidade. Ou seja, fazer a coisa certa, porque se você não faz a coisa certa, você não vai ter aquilo que eu chamo de iluminação divina. Porque o que é sorte? Sorte é a conjugação de conhecimento, habilidades, competência, determinação, disciplina, muito trabalho, muito foco, muita persistência, muita dedicação, compromisso e, sobretudo, iluminação divina. Ou seja, você tem que fazer tudo isso e tem que fazer a coisa certa para poder ser iluminado por Deus, para poder Deus aprovar a sua conduta. Porque, senão, você pode até ganhar dinheiro, mas vai cair do cavalo se você não faz a coisa certa. Um dia, quem não faz a coisa certa, cai do cavalo. Daí a importância de você ter iluminação divina, procurar fazer a coisa certa e viver de acordo com os preceitos e valores ensinados por Deus. Olha, eu queria te contar uma coisa que você não sabe. A gente te convidou para a entrevista e eu ficava falando para a minha produtora assim, gente, será que ele vai topar mesmo? E aí, hoje, a gente, com aquele contratempo de agenda, eu falei para ela, Nay, você ainda está sonhando que eu vou entrevistar o Jean Gui Diniz? É sério? Ela falou, vamos! Até a última hora, eu fiquei naquela insegurança, né? E aí, o bacana, porque, assim, a gente te escolheu para o último programa do ano. Eu estou toda de branco, que é o programa de encerramento do Gente, né? Devia ter falado que eu teria botado uma roupa branca. Mas a gente nem quis atrapalhar muito essa agenda. Você é um grande empresário nacional, respeitadíssimo. Todas as celebridades querem estar perto do Jean Gui Diniz, todo mundo quer pegar essa energia perto dele. E aí, eu queria essas palavras, para encerrar, para o Brasil, né? Você sabe que a Rede Meio Norte está em diferentes regiões do Brasil. A gente está em 16 estados, pelo menos, se eu não errar esse número. E convidar você para estar aqui no dia 13 de janeiro, no Expertise, com o Caio Megalha, a XP Investimentos e comigo nos meus 25 anos de carreira. Eu falei com ele já nos bastidores. Ele disse que vai ver a agenda. Mas queria que você deixasse uma mensagem com essas suas palavras, que são fabulosas, para quem está nos acompanhando nessas regiões todas do Brasil, sobre 2022, depois de tudo que a gente passou. E você é um homem que tem uma luz e o pé dentro da educação, que é formidável. Pois é, pessoal. A mensagem que eu quero deixar, primeiro, agradecer, né? Por estar participando desse programa sensacional. O Vigina, entrevistadora, sensacional também. Muito simpático. Obrigada, obrigada. Dizem que temos que continuar sonhando, né? Continuar sonhando e...